Estamos aqui dentro do ônibus, voltando aí, depois do título, vamos entrevistar o nosso comandante, que chegou aí para dar um ânimo a mais para a nossa equipe. Então, e aí comandante, como é que está? Depois de uma vibrante, vitória, um título, de volta, mais um do seu currículo. Com certeza, é super importante, missão cumprida, mas quem está de parabéns é o grupo. Entenderam a minha filosofia de trabalho, teve um crescimento maravilhoso na reta final, justamente no quadrangular final, e ganhou com méritos, ganhou com méritos, porque nós vencemos uma grande equipe. Falou. Ok, vamos entrevistar agora o nosso roupeiro, esse é o Ferro, o melhor do Brasil. Fala aí, rapaz, como é que você se sente com o seu primeiro título profissional? Hoje eu me sinto um cara bastante realizado e agradeço bastante você, Cleiton, que falou durante a semana que ia dar o título, meu primeiro título, e eu sei você que ia dar, e foi você mesmo, amigo. Esse é o Ferro, esse é o Barrica. Vamos para trás, vamos para trás. Tem aqui o nosso jogador, ele era o gordo do time, entendeu? Não participou dessa final, mas veio torcer pela gente. Fala aí, Rolisso, como você viu lá de fora, a nossa vibração lá dentro, e trazendo o título? É difícil para a gente ficar lá de fora torcendo, mas eu fui torcer para os nossos companheiros lá, que fez uma excelente partida e graças a Deus trouxe esse título para o Araguaíno. Aqui está o famoso Vivo e o Éder, a famosa Medusa. Medusa, você terminou o campeonato com o nosso time, como você sentiu na hora, você soltou aquele torpedo, deu o gol de empate e uma animação maior para a nossa equipe? A emoção foi grande, né, por fazer o gol de empate e dar um pouco mais de motivação para o time, né? Estava precisando um pouco de adrenalina, né? Vivo, e tu? Você conseguiu uma coisa inédita, ser expulso no banco. Ah, é uma coisa que a gente não espera, né, ser expulso no banco. Acho que a gente já foi a intenção do hábito, né, mas o importante é que a gente foi campeão e agora é só comemorar, né? Vai tomar uma cervejinha hoje? Com certeza, não uma, é uma caixa, duas, três. Vamos passar a carnagem agora. Aqui, vamos passar agora a entrevistar o nosso elenco de TV, dos filmes, né, televisão. Aqui é o famoso Jason, tomou um corte na cara aqui, ó. A moldura da máscara do Jason está aqui na cara dele, ó. Aqui, para de sorrir, caralho. E aí, Jason, você acompanhou junto com o Rolisso, o mais gol do nosso time lá de fora. Como é que estava lá fora a vibração da nossa equipe lá dentro? O clima lá fora estava muito bom, né, que no final conseguimos sair com a vitória, né? Isso foi bom para nós e agora é só comemorar o título. Mas como é que faz para nascer uma vez só e nascer feio desse jeito? Olha, essa coisa é inédita. E aqui está o irmão dele, aqui, ó. O famoso pescador. Sai para pescar, mas não traz nenhum peixe. E aí, careca? Você entrou na nossa equipa aí no último jogo. Uma motivação para a gente. E mais uma vez, tivemos a nossa garra e estamos campeões. Qual que é o seu meu sonho? Ah, e dá mais uma motivação a mais, né, para o grupo. A gente buscou desde o início do campeonato. E daí o resultado, num grupo unido, é a classificação e ser campeão. Esse aqui é o famoso cabeça quadrada. E agora aqui, ó. Vamos entrevistar o nosso jogador. Torce, joga do lado de fora, que é o Nico Lima. Ele é o famoso. Olha para o peixe, olha para o gato. Como é que é, Nico Lima? Você que acompanha a gente durante todo o campeonato. Qual que é a vibração que você sente como repórter? Acompanhando o título da equipe do Araguaína. Isso é muito bom, mas quem está de parabéns são vocês, que estiveram lá dentro de campo, dando todo o suor que vocês tiveram. Dando alegria para o povo de Araguaína. Eu acho que a conquista de vocês vai ficar registrada e o povo de Araguaína realmente tem que ter todo o carinho com vocês. Tá bom, está falando demais. Vem cá. Aqui o nosso famoso monte de pau. Monte de pau. Monte Quiabo. Ajudou a gente a ser campeão. Segurou várias bolas. Tem seu mérito. Como você se sentiu, Gil? A hora que o juiz apitou, o final. Qual foi a sua emoção? Primeiramente, a emoção foi muito grande, né? E segundo, quero agradecer a todos os meus companheiros, que se não fossem vocês também, esse título também não tinha concedido aqui. Mas, graças a Deus, conseguimos e todo o elenco está de parabéns. Só comemorar agora. E agora o Marraquete? E aí, Marraquete? O Brasil acabou já, menino? O Brasil já se foi. Araguaína. E agora? O Brasil se foi e o Araguaína campeão. Graças a Deus, né? Tivemos a infelicidade do Brasil sair da Copa ontem, mas graças a Deus nós tivemos uma felicidade muito grande. Acho que o mais importante para nós era o Araguaína ser campeão. Não, agora é só comemorar. Só chegando na muvuca. Ei, agora nosso famoso abridor de buraco. E aí, abridor de buraco? Você com a medalha no peito, campeão? Rapaz, isso é a vitória da garra, dá vontade. Dois anos esperando, pai. Agora é só comemorar. É só título. É champanhe, rapaz. É champanhe. E os buracos? E os buracos? Não, isso aí é consequência. É um aconchego no bolso. É um aconchego no bolso. É um aconchego no bolso. Aqui. E aí, chamo o rapaz que vai trazer a mulher dele. Ei. Vamos para o buvuca. Aqui o Chico Pezão. Aqui calça de 37 a 42. Vai ter que ser Nike. Chico Pezão, tu quebrou pra caralho no jogo. E agora? Mete a dança, mete a dança. Mete a dança. É campeão. E aí, qual é a sua emoção de ser campeão? É campeão, porra. Agora eu posso falar. Eu sou campeão, caralho. Fala pra sua mãe. Fala pra sua mãe que ela tem que pagar uma KCB pra nós. Sua mãe tem que pagar uma KCB pra nós. No campeão. Nosso famoso Shaolin, Shaolin, da voadeira até em Muriçoca. E aí, Shaolin? Você acompanha a gente lá de fora. Tá vestido, a camisa junto com a gente lá de fora. Qual é a emoção de um título? A emoção é muito grande. É campeão, caralho. Agora o Cabeça de Cone. O famoso Macacão. Ali que o outro Cabeça é uma bola. E aí, Macacão? Tá aí, Macacão? Eu sou a campeão. Ganta, ganta, salvador. É o samba improvisado. É o nosso símbolo de garra. O símbolo da equipe Guaraguaína. Está aqui, tocando uma caixa de isopor. Improvisa. Fala, baiano. Deixa eu mandar um recado pro Carrapeta. Segura esse vice-campeão, miserável. E agora o nosso capitão. Cabeça de tartaruga. Cabeça de tartaruga. Tome, tontos. Ele vai falar pra nós todos. Primeiramente, agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela conquista. É onde a equipe procurou dar sempre de melhor. Eu acho que nada mais justo do que nós conseguimos fazer dentro de campo Com muitas coisas contra, muitas pessoas querendo atrapalhar Mas acho que valeu a união do grupo, a união da equipe E agradecer a Deus por essa conquista Agora é só comemorar Pode finalizar? Somos campeão, porra! É campeão, é campeão, é campeão É campeão, é campeão É campeão, é campeão Você não sou a minha cabeça Você batiu meu coração Por que não tenha um paixão Vem pra mim Antes que eu me enlouqueça E pack façam, pack façam Vem pra barulhão Ando que ela tem� buta O rato é que criança Por que você iria lhe desejo P Scripture na rodeira por essa paixão Sonou meu dono sonho Poder precisa pra você sonhar adosatique Tô apaixonado por você, o meu desejo é te ver Você virou minha cabeça, você vai de meu coração